Há quem diga que é Moçambique, que sou a pobreza, mas este é uma grande vida. Então estamos aqui hoje no Rio Maria para podermos apreciar esta beleza de praia. Para chegarmos no Rio Maria, teremos que fazer uma travesia, acredito que eu quero levar. Mas se a maria estiver baixa, acredito que podemos então atravessar apenas ABA. Então acompanhe-os para ver mais. Tem que ouvir mais. Como é que é o museu? É cantar desse grande, mano. Como é que se chama esse rio? Se chama-se Rio Maria. Já veste aqui antes? É a primeira vez que eu cheguei aqui. Essa é a segunda vez que eu cheguei cá. Então hoje é a segunda vez. Mas cheguei aqui, mas esperamos aqui. Não tivemos a oportunidade de me trazer atrás para lá para podermos ver aquilo que é a praia. Ah, ok, ok. Então hoje será a primeira experiência. Vamos poder pegar aquele barco aí. Para passar a outra margem. Exatamente. Tem lá um custo de mais ou menos 50 metros de caixa por pessoa. Por pessoa? Em cada ida. Ah, ok. Está praticamente toda a volta. 100 metros de caixa por cabeça. Não. Meninos as condições para poder todo o pessoal até chegar até lá. Ok, muito obrigado. Como é a primeira experiência, eu só deixo a saber se será de boa. Então, sobretudo, espero de ser corte até. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Como é? Tudo bem, Miguel? Ah, eu estou bem, Ivan. Hum, que tal? Já chegaste aqui ao rio Maria? É uma rio Maria. Sempre tivemos a passar a pesagem. Não travesse lá no mar. Hoje é o dia de entrar no mar. Já era que tem tudo gostoso. É, é, é. Então, a famosa rio Maria é essa que nós temos que atravessar, é isso? Exatamente. Essa é a rio Maria. Vamos ver se atravessar. É que não é safanha, a praia de safanha. É exatamente a mesma coisa. Primeiro tem um rio. Ok. É a parte da praia. A parte da praia. É a parte corteira. É a parte da praia. Ok. Muito obrigado. Bem-vindos. E aí Amém! O burquê de rosa, te entregar bem na sua porta, pra ver se assim você acorda, posso virar o precocio no meio. Canoa, eu sou o lugar do barco, para poder me atravessar então para a praia. A travessia do Rio Maria, os pescadores eles cobram uma taxa de 50 mil reais. Agora eu vou convertir em reais depois para poder colocar aqui em Nadeqipê, para a pecais do Rio Maria do Rio. . 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 Está bonito, está bonito! Vem lá e vem! Vem lá e vem! Vem lá e vem! É sensual! Quatro pontos através do Rio Maria. Nós conseguimos aqui apreciar então essas pequenas trunas de EVS que são impressionantes. Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá! Música Música Hoje tu vai ser na cena Música 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 Hoje tudo vai ser Já chegamos à praia O que faço então? A conexão com o rio Maria Maria Aliás, este rio aqui não foi fácil de atravessar Muitos aqui alegaram ter medo de atravessar com um barco Faz tudo muito interessante E aí pessoal? Acabamos chegando, estamos aqui na praia do rio Maria Só que acabou acontecendo algo inesperado Eu acabei, isso já ficou um beijão Não pode esperar nada Vou lavar agora com água da praia Já acabei de levar a camiseta Agora está bem limpa Tchau 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 É difícil de aceitar que não desvisa em mim Enquanto eu Não consigo dormir por causa de ti Enquanto eu Não resisto com Deus Olho pra ti É a mulher que eu quero É a mulher dos meus planos Vai ficar comigo Pra vida toda então Aceita ser só minha É a mulher que eu quero É a mulher dos meus planos Vai ficar comigo Ser a dona dos nossos Tchau Tchau E aí pessoal? Já deu a hora Já andamos pra casa Espero que tenha gostado deste pequeno vídeo Então até a próxima Eu sou Pedro Miraposo Este é meu primo Leonardo Miraposo É isso aí Até a próxima